E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaronária mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World, é isso mesmo, atualização, não chega rapaziada, eu acredito que vai chegar segunda-feira ou terça-feira, então rapaziada, o que a gente tem que fazer aqui ó, evoluindo ali ó galera, temos 16.529 pérolas, com 24 gemas tá rapaziada, eu quero ver se eu faço mais de... não vou conseguir fazer 20 pérolas ali, mas a gente vai tentar galera, a gente vai tentar aqui, pra gente tá preparado aqui pra gemas, tá, comprar com pérola, com gemas, do jeito que vi aí a próxima atualização aí, a gente vem pesada aí rapaziada, vamos lá, tô com um zumbificadão mutante aqui rapaziada, pra gente ver se ele vai sair bem nesse mapa aqui, beleza? Show de bola, vamos lá zumbificar aqui, é moleque, a baleia a gente não zumbifica não hein, mas vamos lá, vamos pegando o que tem direito aqui ó, boa, show de bola, já era, só pegar os tubarãozinhos que tiver aqui pra seguir como os nossos soldados rapaziada, seguir como os nossos soldados, não se esquece aí de brotar aquele like aí, se inscrever no canal, marcar aquele sininho, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí, valeu? Dá aquela moral pro tuba, tá rapaziada, dá aquela moral pro tuba aí, escrevendo aí, opa, essas bombinhas aqui quebrem galera, essas bombinhas aqui quebram aqui ó, vambora tubarão branco, vamos em geral aí pra ajudar a gente, isso aí garoto, isso aí ó, outra coisa importante aí, vocês querem dinheiro, vocês querem gema, tá aí rapaziada, vai aí nos primeiros links da descrição, pra ficar... Ah cá tuba, como é que tu consegue ficar simboladão no jogo? Rapaziada, sem utilizar mod, sem utilizar hack, é jogando freneticamente rapaziada, aí utilizando esses dois app que tá aí na descrição galera, o primeiro link e o segundo link, tá rapaziada? Vamos lá, explode tudinho aí galera, explode tudinho aí, beleza? Vocês vão clicar nos dois primeiros links aí da descrição aí, e vai ser direcionado pra uma página, você rebaixa lá o... O kawaii, baixa o tiktok, beleza? E vai no perfil de vocês e coloca um código de referência, coloca o meu código de referência, que é certeza de sucesso, tá rapaziada? É certeza de sucesso aí vocês já começarem ganhando dinheiro, ele indicou uma pessoa, já tá ganhando 60 reais, aí, compra facinho, facinho, passe aqui do jogo, tá rapaziada? Vambora aí, tá maneiro, vambora com tudo aqui, opa, opa, opa tuba, pega geral, pega geral, pega geral, esposa aí ó, boa moleque! Deixa zumbifica outros aqui galera, zumbifica outros aqui, vamos com tudo aqui, o turmão dele é nervosão né galera, ele é nervosão, tem que respeitar mano, entrou... Isso garoto, isso aí ó, caraca, várias rebombas aqui, tem que tomar cuidado com essa rebomba aqui rapaziada, tomar cuidado com essa rebomba aqui, vambora, boa explode aí, tudo aí ó, caraca, toma o que? Frenético aqui rapaziada, freneticão, vamos lá rapaziada, vamos lá, pega tudo aí, opa, opa, opa hein, opa, deixa nos comentários quais jogos que você... Que vocês estão jogando aí, além da... desses jogos de Hangry, tá? Hangry Dragon, Hangry Shark, Voluxo, World, qual outro jogo que vocês estão jogando, tá? Beleza, peguei o Megala, que bonito, mas peguei o irmãozinho ali né galera, irmãozinho, só que aquele ali é o Megala normal né, esse aqui é um mutante né rapaziada, esse aqui é um mutantinho, vamos lá molequito! Isso aí garoto, é isso aí ó, dispensa essa atualização rapaziada, pra poder ver as criaturas que a gente vai pegar tá? Explode! Caraca, na hora que eu explodi que eu ia morrer cara, deu rapaziada, não deu, eu não consegui gema nenhuma ali na paradinha, tá maneiro, vamos lá. Quando eu ia zumbificar ali e explodir pra poder ganhar vida, já era tarde demais tá? Cara, a vida tá drenando muito rápido, olha isso, tá doido malandro, tá drenando muito rápido, que roubo, tá? É aí galera, ele nunca foi um bom tubarão pra essas paradas aqui tá rapaziada, pra esse evento aqui, ele nunca foi um bom tubarão. A gente vai aqui se divertindo aqui com ele aqui, de puta suavezinho na nave aí ó, pode ir de novo aí ó, pode ir de novo aí pra poder ganhar vida. Isso aí ó garoto, isso aí ó, iiii, moleque, letra Y aí ó, peguei o baleão aí ó, caraca, olha o nível que a gente tá, nós tamo no prata, iiii, Que que acontece, nós tamo no prata aqui, já tamo morrendo galera, já tamo morrendo, tá doido, caraca rapaziada, desce aí ó, voado, desce aí voado aqui com esses, esses peixinhos aqui salva a vida, caraca rapaziada. Ele não é muito bom, não sei se eu vou continuar nele até o final não, tá rapaziada, ficar gastando gema nada rapaz, tuba aleatória aqui ó, tá doido, ó, tuba aleatória aqui ó, e rapaz não quer destruir, que é isso hein, quer destruir rapaziada. Tá doido, ó, ó, boa, isso aí ó, isso aí ó, caraca mano, tá muito ruim ele cara, que doideira é essa moleque, vamos gastar 6 aqui, pra ver se a gente consegue aqui na parada aqui, tá galera. Mas tá complicado ele hein, tá complicado ele aí ó, vamos gastar gema até quando der tá, até quando der a gente gasta gemas aí tá, beleza, tá maneiro, pega aí ó. Não, não peguei, já pego, olha isso, tuba aleatória aí ó, boa, não vou nem apertar tuba aqui, pra ver se muda alguma coisa tá galera, não vou entrar naquele espaço ali, porque ele tá zoado né galera, ele tá zoado. Beleza, pode aí ó, ó, entrei ali sem querer, mas tá maneiro, vambora, pega tudo, pega tudo aí ó, boa, boa. Boa, agora sim vai febrinha de ouro né galera, agora é que o poder dele é muito fraquinho né, tem que respeitar mesmo, o poder dele é muito fraquinho. Isso aí complica demais tá rapaziada, complica demais, beleza, pega aí ó, show. Que moleque, o bichinho tá em caminho, mas ele não é bom tá, não aconselho vocês comprarem ele, compra o degelo aí. De cara vocês compram o degelo, porque o degelo vai longe galera, nessas paradinhas que ele tem aqui, o degelo vai longe hein, pega tudo aí tuba. O que eu vou fazer galera, vou esperar comida aqui galera, vou esperar a febre acabar pra pegar comida aqui ó, beleza, e mega febre aqui ó, porque senão rapaziada não tem jeito. Vou morrer, vou morrer, tem que esperar galera, senão a gente comer, 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 vai faltar comida ali e a gente vai morrer. A parada tá difícil galera, aqui tá difícil com ele, eu morri duas vezes tá. Ai que rapaziada, vambora aí galera, vambora aí, show de bola, pega aí ó, pérolazinha, já começou a aparecer pra gente ó, já começou a aparecer os peixes aqui ó, só um pouquinho que a gente ficou fora, tá vendo ó. Pode aí ó, tuba, pode aí ó, caraca, caiu o trevinho pra destruir essas bombas. Ih, já era, tá vendo aí ó galera, morri de novo mano, morri de novo, é complicado, nove gemas, que é a última tentativa, nove doze, mas tá tudo. Eu recupero galera, quero aqui ó, quero nem saber, a gente recupera aqui ó, desce aqui ó filho, desce. Cara, olha como a vida tá indo embora galera, olha como a vida tá indo embora, aí não, aí não, parei, parei, não dá, não dá, que loucura é essa rapaz? Que loucura é essa, não vou gastar não, tá doido? E tubarãozinho meio que é trefe rapaziada, vou ganhar vintezinha ali ainda de bônus aqui, se eu assistir aqui, entendeu? Vamos assistir aqui. É rapaziada, chegamos aí ó, dezesseis mil quinhentas e setenta e duas peras, olha, espero que tenham gostado do vídeo aí ó, bota aqui like, tamo junto, abração. E aí galera, você que tá querendo dinheiro fácil, rápido na internet, chegou no vídeo certo, rapaziada, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de mil novecentos reais? É, consegui tudo em uma semana, assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar o saque que eu fiz. Então, pra você conseguir também, vou tá deixando o primeiro link na descrição, você vai baixar através desse link, esse app aqui, você vai se logar nele, vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook e vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí, que é o Kawai95771453, isso mesmo. Tá escrito aí galera, vai tá na descrição, entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder tá assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até doze reais, até doze reais, isso mesmo. Se você quiser mais informações sobre app e como ganhar dinheiro na internet, acesse aí também, vai tá o link na descrição do meu canal, se inscreve lá, tá? Vamos ficar rico galera.